Flow Games, onde você encontra tudo em jogos e acessórios, pré-vendas e o melhor preço da região. Link na descrição. 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 Obrigado, por favor, por favor Fique à vontade Galera, eu como o Torrada Eu quero montagens assim Do Overwatch, do GTA As melhores montagens As melhores, as mais bonitas As mais bem feitinhas, as mais caprichadas Vão ganhar um espaço especial Na thumbnail do vídeo Então vai mandando a sua montagem Manda no Twitter Manda bem caprichadinho, faça bem bonitinha Que eu ponho lá de miniatura do vídeo, beleza? Então eu já vi uma de Overwatch aqui Que eu gostei, já vou salvá-la Né? Já vou salvá-la aqui E provavelmente ela ganhará Um espaço Entre Os nossos vídeos aí, beleza? E é nóis, olha só Tem uma galera que manda muito nessas thumbnails aí Nesse mundo Merecem ser lembrados e vistos Então vamos colocar nas thumbnails, galera Exatamente, então já salvei aqui Muito obrigado Quem foi que fez? Foi o Dalton Zeferino Dalton Zeferino, muito obrigado Ficou bonito, hein? Gostei Vou dar um RTI pra geral ver Gostei mesmo Galera, salve a geral Nós tamo junto Deixa eu pôr uma música pra rolar Tchau, tchau